Aprenderemos nesta aula a inserir textos para complementar as informações existentes em um projeto. Para complementar as informações existentes em um projeto, podemos inserir textos para definir, por exemplo, a forma como uma determinada peça será usinada. Os comandos para inserção de textos em um projeto estão localizados em dois pontos diferentes da área gráfica do AutoCAD. Primeiro é aqui, na barra de ferramentas de desenho, onde encontramos a ferramenta Multiline Text. A outra opção é dentro do menu Draw. No último item Text, encontramos as duas ferramentas de inserção de texto. A Multiline Text e a Single Line Text. Aqui eu vou falar rapidamente na diferença entre os dois comandos. A Multiline Text apresenta uma maior flexibilidade na inserção de textos. Através dela, temos mais ferramentas para edição, configuração, formatação desse texto. Podemos inserir textos mais longos e ter uma maior flexibilidade de trabalhar com eles. Já na Single Line Text, nós não temos tantas opções de edição. E como o próprio nome já sugere, é para trabalharmos com textos mais simples, de uma, duas linhas no máximo. Mas para textos maiores, a ferramenta mais adequada é a Multiline Text. Vamos, no decorrer dessa aula, trabalhar com cada uma delas para vocês verem a diferença na prática desses comandos. Vou começar falando, então, aqui do comando Single Line Text. Para isso, então, eu vou no menu Draw e em Text, seleciono Single Line Text. Agora, eu vou inserir um texto com esse comando. Para isso, então, eu vou definir um ponto base. Defino aqui a altura do texto, vou utilizar o padrão 2.5. Ângulo de rotação do texto, eu não quero um ângulo de rotação, então, vou manter zero. E agora, eu posso digitar o meu texto. Veja que aqui eu tenho o meu texto, folia, escrito. Eu posso pular uma linha e inserir outras informações, mas aqui eu vou manter somente uma linha. E veja que não tenho nenhuma opção aqui de edição desse texto, mudança de fonte, aplicar um negrito, um itálico. Eu só consigo inserir este texto simples. Agora, eu confirmo aqui o texto, clicando no outro ponto da área gráfica e clicando em Enter. E veja que aqui eu tenho o meu texto. Agora, eu posso, através desse grip aqui, modificar a posição do texto. E eu não encontro nenhuma outra opção de edição desse texto. Então, é uma forma mais simples e rápida de inserir um texto, simples, para uma informação simples. Vou mostrar agora para vocês como trabalhar com o Multiline Text. Para isso, então, eu vou selecionar o comando aqui na barra de ferramentas Draw. Veja que aqui já muda a forma como eu vou inserir este texto. Antes, eu definia somente um ponto. Agora, eu vou definir uma caixa de texto. Para isso, então, eu vou clicar aqui numa aresta. Clico até na outra aresta, confirmo essa área aqui de texto. Insiro o meu texto aqui na área gráfica. Vejam aqui o meu texto. E vejam também que com esta ferramenta é exibida uma barra onde eu posso aqui aplicar um negrito, um itálico, sublinhado. Vejam que eu tenho uma maior flexibilidade aqui na inserção desse texto. Eu posso também modificar aqui a dimensão da minha fonte. Vou inserir um tamanho 4 aqui. O tipo de fonte também eu posso mudar aqui. Vamos definir aqui times aqui. Deixa eu só encontrar ela aqui. Times, New Roman. Vejam que é quase um editor de texto. Onde nós temos as opções de mudança de fonte, dimensão, aplicação de estilos. Alinhamento centralizado. Bullets. Numeração. Assim, esses comandos são os nossos conhecidos já de Word. Um editor de texto padrão aí do mercado. Então, assim, já podemos observar que com essa ferramenta Multiline Text, nós temos muito mais possibilidade de inserir os nossos textos na área gráfica. Para concluir a inserção deste texto, nós clicamos em OK. E veja que o nosso texto já é mantido na área de trabalho. Já para editar ele, é bem mais prático. Nós damos um duplo clique sobre ele e veja que a nossa caixa de ferramentas com as opções de edição, de formatação de texto. E aqui também, nós temos já o cursor novamente para inserir novos dados no texto. Então, é muito simples, rápido e prático de trabalhar com essa ferramenta. E assim concluímos esta aula, onde aprendemos a inserir textos no projeto para complementar alguns dados relacionados a ele, como forma de usinagem de peça, até inserção de lista de procedimento de fabricação. E assim concluímos esta aula, onde aprendemos a inserir textos no projeto.